Eu tenho ressaltado aqui, nas minhas análises, a fraqueza da produção da Câmara de Sorocaba. Aliás, não é a única Câmara que é fraca em produção. Os outros dois municípios com que eu trabalho também apresentam essa deficiência. A Câmara de Sorocaba é composta por 20 vereadores, mas se a gente for espremer o resultado, não sai quase nada. Outro dia, eu examinando as indicações apresentadas no ano passado, de 2021, eu detectei da autoria de um vereador, num determinado dia, ele apresentou quatro indicações. A primeira indicação era para roçar, para o prefeito roçar determinada praça. A segunda indicação também foi com o mesmo objetivo de roçar determinada praça. A terceira foi roçar área pública ao longo de toda a extensão de determinada rua. E a quarta, roçar área pública na bifurcação de duas ruas. Indicações são um recurso que a Câmara adota para que os vereadores façam pedidos, e geralmente é o prefeito. Agora, é fundamental a gente entender que o papel de vereador não é para fazer pedido, é para fiscalizar o trabalho do prefeito. Essas quatro indicações mostram a sua inutilidade. Se as quatro indicações indicam quatro falhas do prefeito que não podiam deixar a rua suja, essas indicações não poderiam ser indicações. Deveriam ser, dar lugar para uma propositura de crítica ao prefeito por deixar essas ruas sujas desse jeito. Eu sei que os vereadores são muito assediados por eleitores que pedem para eles resolverem, os vereadores resolverem casos que os próprios moradores poderiam resolver. Então, essas indicações passam a constar do currículo do vereador que pediu isto, pediu aquilo, pediu aquilo, mais aquilo. Isto é, serve para enriquecer o currículo, enriquecer, entre aspas. Mas, na realidade, elas não valem absolutamente nada. Até a próxima!